Há um ano que a Dona Luzia Batalha tem estado a quase todas as manhãs na Marinha de Guerra acompanhar o julgamento do marido. Para ela, o tempo que se arrasta é preocupante, assim como as supostas irregularidades. Eles são tão presos porque não colaboraram com o Tribunal, com a Procuradoria Geral da República. Porque o Viana era arruído. Quando foi a última vez, em 24 de dezembro, já passou de arruído para testemunha. Porque colaborou, vendeu-se. A fase preparatora deste processo, em seu entender, foi mal conduzida para a descoberta da verdade material. Como é que uma senhora que vai vender jimboa, chinelo, vai ter lucros de 3 milhões e 700 mil dólares em casa? Vem o outro, que é o Sr. Pachão. Por não ter o último nome, que não conduzia, que estava no tribunal, não foi ouvido. Agora, como é que esse Pacheco, que tem 3 datas de nascimento, 3 nomes, o tribunal diz que é normal? Outra senhora na mesma condição é Rosa Xavier. Ela aclama por um tratamento mais digno dos reis. Temos ali um procurador que bate na mesa, bate por cima da secretária, grita, impõe o tribunal e é aceito. São maltratados nossos advogados, chamados nomes pelo Sr. Procurador-Geral Adjunto e o tribunal não defende. A liberdade de expressão tem sido posta em causa, assim como dos advogados de defesa dos reis. Se voltássemos a ir para os órgãos de informação, talvez já não entraríamos para aquele tribunal que faria o julgamento a portas fechadas. Para mim, a retirada do Dr. William foi mais uma calúnia, mais uma estratégia do Ministério Público. Mais estratégia. Para afastar mais um e eles levarem adiante o plano que eles já têm maquinado desde o princípio. As famílias dos dois agentes assassinados, Joãozinho e Mizalak, contactadas pela nossa reportagem, preferiram não falar. Já o Supremo Tribunal Militar e o Ministério Público, desde o início desse caso, que recusam sem falar para a imprensa por alegada interferência no processo.